Olá pessoal, meu nome é Yuri Noronha, sou professor do Conservatório de Música de Pouso Alegre e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês três conteúdos da matéria do sexto ano, tá? Então a gente vai estar trabalhando aqui com tom e semitom, sinais de alteração e escala cromática. Primeiro vamos falar sobre tom e semitom, mas antes da gente entender o que é tom e semitom, vamos primeiro entender o que não é o tom e semitom, tá? Então quando a gente fala em tom, ele é diferente da tonalidade. É muito comum quando alguém entra na internet, vai buscar alguma cifra e você achar lá a música escrito lá, tom, dó, tom, lá menor, ou quando algum cantor vai pedir para a banda acompanhar ele, ah, toca a música no tom de lá maior, tá? Então esse tom que a gente encontra nas músicas ou que o cantor pede é um tom que é uma abreviação de tonalidade, que aí já é um outro estudo, tá? Aqui a gente vai estar falando sobre tom e semitom e não sobre tonalidade. Tom e semitom, o que são então? Nada mais são do que intervalos musicais. E o que é um intervalo? Um intervalo é a distância entre dois sons. Então quando a gente tem uma única nota, a gente não tem como medir a distância dela para algum lugar, a gente precisa ter dois pontos. Então a gente precisa ter duas notas para a gente medir a distância de um som para o outro. E aí a gente acaba utilizando tom e semitom para fazer a medição dessa distância. A maneira mais fácil então da gente entender o semitom é pensar nele como sendo a menor distância entre duas notas. A gente pode chamar de semitom ou de meio tom, é a mesma coisa. E a gente abrevia com as letras ST. O tom já vai ser a distância entre duas notas que equivale a dois semitons. Então você precisa de dois semitons para formar a distância de um tom. Lembrando que esse tom não tem nada a ver com a tonalidade. Então agora vamos entender aqui como que a gente enxerga isso em um teclado. No teclado a gente tem as teclas brancas, que são onde estão escritos os nomes das notas. E temos as teclas pretas, que é onde não está escrito os nomes aqui. Então olha só, da nota dó para a nota ré, eu tenho uma nota aqui no meio, certo? Então a distância de dó até o ré não é uma menor distância. Agora se eu pensar aqui do mi para o fá, eu não tenho nota aqui no meio do mi e do fá. Então essa aqui é uma menor distância e eu não consigo diminuir mais essa distância. Então do mi para o fá eu tenho um semitom. Aonde mais que eu vou ter isso aqui? Do si para o dó, que é exatamente onde eu não tenho a outra nota aqui no meio. Então de mi para fá eu tenho um semitom e de si para dó também tenho outro semitom. Agora quando a gente pensa nas notas das teclas pretas, a gente precisa pensar aqui nas notas enarmônicas. E o que são sons ou notas enarmônicas? São notas que possuem o mesmo som, só que tem nomes diferentes. Então olha só, essa nota que está entre o dó e o ré, ela pode receber dois nomes. Por enquanto eu só quero que vocês guardem que esse é o símbolo do sustenido e esse é o símbolo do bemol. Então a nota que está entre o dó e o ré, eu posso chamar ela de dó sustenido ou então de ré bemol. É a mesma nota, mas possui dois nomes. Então se eu fizer a análise agora do dó até o dó sustenido ou ré bemol, então daqui para cá eu tenho uma menor distância, porque daqui para cá eu não tenho uma outra nota no meio. Então quer dizer que daqui para cá eu tenho um semitom. Então, do dó sustenido aqui para o ré, eu tenho uma outra menor distância daqui para cá. Então se eu somar a distância do dó até o dó sustenido e do dó sustenido até o ré, eu vou ter dois semitons. Eu juntando os dois semitons eu vou ter um tom. Então quer dizer que do dó até o ré eu tenho um tom. Então, pensando aqui no teclado, todas as notas que estiverem com a tecla preta aqui no meio, eu vou ter a distância de um tom. Então do dó para o ré tem um tom, do ré para o mi tem um tom, aí do mi para o fá, semitom, do fá para o sol, tom, do sol para o lá, tom, do lá para o si, tom e do si para o dó, semitom. Então, a gente chama de notas naturais as notas que não tem os acidentes, no caso aqui o sustenido e o bemol. Então quando a gente fala em nota natural, a gente só tem dois semitons naturais, que é o do mi para o fá e o do si para o dó. Se você memorizar isso, vai facilitar muito para fazer a conta dos intervalos, das distâncias entre as notas. Bom, então para quem estuda um instrumento de teclas, fica mais fácil pensar aqui por esse esquema do teclado. Se você não estuda um instrumento assim, você pode utilizar o pensamento dessa maneira também, mas se você quiser pensar através desse outro formato aqui, esse outro formato ele está mais relacionado ao pessoal que estuda instrumento de cordas que tem traste, no caso o violão, o baixo, a guitarra, o ukulele, tá? Então, cada nota aqui é como se fosse uma casa do instrumento. A barrinha vermelha está representando o traste, então eu tenho a nota dó aqui que está em uma casa. Na casa da frente eu vou ter a nota dó sustenido ou ré bemol. Se eu avançar mais uma casa, vou chegar no ré. Então, nesses instrumentos, cada casa que eu vou avançando, eu vou caminhando meio tom. Se eu voltar uma casa, eu vou estar voltando meio tom ali. Certinho? Então, mesma coisa, ó, Mi, Fá, semitom natural e Si, Dó, semitom natural. Então, agora vamos entender quais são os sinais de alteração e quais as suas funções. O sinal de alteração, ele é utilizado para elevar ou abaixar a altura de uma nota, que pode ser em um tom ou em um semitom. Então, existem cinco sinais de alteração. O primeiro, que é o sustenido, ele eleva a altura da nota em um semitom. O bemol é o contrário do sustenido. O sustenido eleva, o bemol ele abaixa em um semitom. Então, todos os dois trabalham com a distância de semitom. O dobrado sustenido, ele vai elevar a altura da nota em um tom. E o dobrado bemol, o contrário, ele vai abaixar em um tom. Então, todos os dois que são dobrados, eles trabalham com a distância de um tom. E o B quadro, ele é um acidente que ele vai anular os outros acidentes, já que a gente entende como que ele vai funcionar. Então, olha só. Eu estou aqui na nota Dó. Qual que é a função do sustenido? Elevar meio tom. Então, se eu estou no Dó, eu coloco um sustenido nele, eu vou elevar meio tom. Eu vou avançar meio tom aqui. Então, eu venho para essa nota. A nota fica mais aguda, meio tom, tá? Um semitom. Se eu colocar mais um sustenido, vai vir para cá, mais um sustenido. Então, cada sustenido que eu vou colocando, eu vou avançando um semitom. O bemol, ele vai ser o contrário. Então, se eu estou aqui no Ré, eu coloco um bemol nessa nota, eu venho para cá, Ré bemol, tá? Tem gente que fala assim, que não vai existir o Mi sustenido, porque não tem a nota aqui no meio. Não vai existir o Fá bemol. Só que se a gente pensar pela função dos acidentes, se eu estou aqui no Mi, eu coloco um sustenido nele. O que o sustenido vai fazer? Vai avançar meio tom. Eu chego aqui. Então, essa nota aqui, eu posso chamar ela de Fá, mas também eu posso chamar ela de Mi sustenido. Lembra dos sons enarmônicos? Dois sons, duas notas, que possuem nomes diferentes, mas tem o mesmo som. Então, eu posso chamar aqui o Fá de Mi sustenido também. E no caso do Fá, se eu colocar um bemol nele, como não tem a nota no meio, ele vem direto para cá. Então, o Mi eu posso chamar também de Fá bemol. A mesma coisa vai acontecer aqui do Si para o Dó. Eu posso colocar um sustenido no Si, ele avança para cá. Então, eu posso chamar essa nota de Si sustenido. Ou então, colocar um bemol aqui no Dó, que ele vai vir para cá e chamar essa nota de Dó bemol. Certo? Agora, se a gente pensar pelos dobrados, o que o dobrado sustenido faz? Ele vai elevar a altura da nota em um tom. Então, se eu estou aqui no Dó, eu coloco um dobrado sustenido, ele vai elevar em um tom. Eu vou vir para onde? Eu vou vir para cá. Então, essa nota aqui, a nota Ré, a gente pode chamar ela também de Dó dobrado sustenido. Tá? Porque eu avancei aqui um tom. Agora, se eu estiver no Ré, colocar um dobrado bemol, ele vai abaixar a altura em um tom. Então, Ré dobrado bemol, eu venho para cá. Então, o Dó, eu posso chamar ele também de Ré dobrado bemol. E isso a gente pode estar trabalhando com todas as notas, esses sinais de alteração. Agora, o B quadro, a gente só vai utilizar ele quando a gente estiver trabalhando na partitura. Aqui, nesse exemplo da partitura, coloquei aqui, ó, um Sol e um sustenido. Sol e um bemol. Sol dobrado sustenido. Nota Sol dobrado bemol. E aqui é o B quadro. Então, olha só, todos os acidentes, eles estão vindo antes da nota. Então, ele fica escrito atrás da nota. Só que quando a gente vai ler o nome da nota, a gente lê Sol sustenido. Sol bemol. Sol dobrado sustenido. Sol dobrado bemol. Sol. B quadro. Ó, minas gerais, ó, minas gerais, ó, minas gerais. Sol. 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 O que é isso?